E ele tem pedido ao presidente que indique pessoas do segmento, das pessoas com deficiência, para que sejam representantes dessa categoria com mais de 25 milhões de participantes. É realmente um fato relevante, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. Isso vai se concretizar com a elevação da Coordenadoria Nacional, a CORD, para a condição de subsecretaria. É uma concretização desses anseios, desses fatos, porque vai dar oportunidade de pessoas com deficiência realmente trabalharem para pessoas com deficiência, como ele mesmo falou. Nada para nós cegos sem a nossa participação, sem que nós estejamos participando e presente. Nós estivemos lá visitando a SIC, um ano retrasado, e ficamos encantados com o trabalho que é prestado. Os amigos de casa estão vendo aí imagens por ocasião da nossa visita e do trabalho que essa associação presta a todos os brasileiros e países circunvizinhos. Toda a América do Sul aqui, país da América Latina, inclusive, usufruindo os benefícios da SIC. Fale um pouquinho desse trabalho de relevância. Bem, a SIC é realmente uma instituição, nas suas características, modelo em termos de reabilitação e profissionalização de pessoas cegas, porque a característica básica é de que ela é fundada, foi criada, fundada e é dirigida por pessoas cegas, eminentemente por pessoas cegas. No momento, pela crise mundial, pela situação de dificuldades econômicas, que passaram todos os países e o Brasil não ficou tão fora, apesar de ter passado de forma muito mais leve do que os outros, também sofremos. Tivemos problemas econômicos e tivemos dificuldades, estamos enfrentando alguma dificuldade de manutenção. Nós temos certeza que vamos superar isso aí e possibilitar o contínuo crescimento da SIC, enquanto organização prestadora de serviços, representativa e entidade que luta pelo bem-estar, pela qualidade de vida e pela inserção plena, pela inclusão plena das pessoas cegas na sociedade. A SIC continua a sua luta, contando com o apoio da sociedade, do governo e de todos aqueles que possam, de alguma forma, contribuir com o nosso trabalho. Mas quais são os serviços que a SIC disponibiliza gratuitamente para os cegos menos favorecidos no Brasil? Bem, a SIC atende crianças desde zero anos de idade. Nós temos agora o trabalho de estimulação precoce, que já estamos com cerca de 20 alunos matriculados. Fazemos um trabalho de apoio pré-escolar, de orientação escolar, onde trabalhamos em conjunto com as escolas, complementando a parte especial, a parte específica, que as escolas não podem fazer e que a SIC pode prestar, na área da reabilitação, na área da profissionalização, da inclusão social como objetivo final. E agora vamos dar um passo adiante. Apesar de todos os problemas e dificuldades, nós estamos prestes a inaugurarmos o nosso centro de saúde, um centro que vai trabalhar pela prevenção da cegueira, pela recuperação visual das pessoas cegas, e abrindo um novo tipo de reabilitação, que é a reabilitação visual para a baixa visão, para pessoas que são deficientes visuais, não são cegos plenos, mas são pessoas que têm dificuldades e que precisam de orientações técnicas. Isso nós vamos alcançar esse ano ainda com a parceria do governo municipal de Santa Catarina, do governo estadual, do governo federal, através da portaria 3128, a portaria que preconiza a criação de serviços de reabilitação visual para cegos, e com apoio até internacional vamos trabalhar. Então temos horizontes, as dificuldades existem, se renovam, e nós superamos, e se renovam, e nós superamos, é uma luta constante, é uma dinâmica. Então chame aí as pessoas para colaborarem, conhecerem, como eles devem estar fazendo. Bem, toda pessoa cega, graças a Deus, que chega na SIC, geralmente em situação bastante difícil, em situação bastante insegurança, instabilidade emocional, psicológica, física, etc., se reabilita. Nós temos tido exemplos, muitos deles já estão encaminhados na vida, já estão vivendo a sua própria vida, as suas custas, se incluindo na sociedade, como qualquer cidadão. E isso tem um custo, lamentavelmente, a situação é grave, porque não há recursos financeiros suficientes, para que possamos dar o apoio, o atendimento, prestar o serviço que nós gostaríamos de fazer. Todo apoio, toda colaboração, toda doação, que se queira fazer, para a SIC, para que o nosso trabalho possa ser, não só mantido com qualidade, mas ampliado, porque infelizmente, a demanda reprimida, a demanda de pessoas com deficiência visual, ainda sem oportunidade de atendimento, é muito grande, poderá ser feito através de doações bancárias. A nossa agência, em Santa Catarina, a agência BESC, Banco do Brasil, é a 0, aliás, 5201, certo? Dígito 9. Essa é a agência de Santa Catarina. E o número da conta da SIC é 035764. Através dessa conta, pode ser feita qualquer tipo de doação, em espécie, para a associação, poder desenvolver seus programas de atendimento, na área da deficiência visual. Como também, de outras formas, não só em caráter monetário, mas de apoio, uma palavra, um incentivo, uma doação de algum material, de algum equipamento, um trabalho voluntário, que muitas pessoas podem prestar, tudo isso será muito bem-vindo, e vai nos ajudar muito, e aliviar um pouco a nossa carga, que é difícil, mas não nos faz desmorecer absolutamente. Muito pelo contrário, renova as nossas energias. Obrigado pela entrevista, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui, no Brasil em Foco, e no Ação Brasil. Muito obrigado, eu que agradeço mais essa oportunidade, como disse, já sou habitué praticamente no Ação Brasil, e essas entrevistas, essas reportagens, esse depoimento, são muito importantes para nós, porque sempre tem retornos positivos. Muito obrigado.